O governo municipal de Parauapebas anunciou nesta quarta-feira uma importante mudança nos cargos de confiança do Executivo. Agora, a pasta da Secretaria Municipal de Obras tem um novo gestor, Vantelor Bandeira. O ex-secretário municipal de Segurança Institucional deixou o cargo para agora assumir a Secretaria de Obras. O anúncio foi feito na própria Secretaria, com a presença de autoridades e do prefeito Darcy Lermen. De acordo com o prefeito de Parauapebas, a saída da ex-secretária se deu por motivos pessoais. E agora, a pasta era passar para alguém que ele considera tão competente quanto a antiga gestão. Nenhum problema extraordinário com a secretária Teromir, pelo contrário, ela pediu porque entendeu que está cansada. E realmente, essa é uma secretaria que é uma secretaria que tem um... Ela é pesada, ela é cansativa e a dona Silvana, ela se dedicou, andou muito, correu muito. Ela vai cuidar um pouquinho também da vida dela, da saúde dela, porque eu acho que ela merece. Uma pessoa lutadora, histórica da nossa cidade, uma pessoa que conhece essa cidade, conhece os problemas. Mas nem tudo deu para resolver, principalmente esse período de inverno, que foi um período muito, muito longo, está sendo um período longo. O prefeito também ressalta que neste ano de 2019, muitas obras serão iniciadas na cidade. E que os empregos criados serão destinados aos trabalhadores de Parauapebas. Nós exigimos das empresas ganhadoras das licitações, que na licitação ninguém interfere. Nós interferimos na hora de escolher os trabalhadores que nós exigimos que sejam de Parauapebas. Por exemplo, nós tivemos inclusive obras lindas, como a obra que está sendo feita na Nova Carajás, a questão da construção das 1.194 casas, que não é uma obra da prefeitura. Mas nós interferimos para que a empresa colocasse as pessoas que vão ser os beneficiários das casas para construir as próprias casas. E isso deu certo, isso é maravilhoso. O novo secretário de obras se mostra confiante para a nova jornada. Vantelor afirma que aceitou o desafio e que já está estudando as diversas obras que começarão na cidade. E temos um volume enorme de obras que saem no Rio de Janeiro. Esse serviço vai ser começado a implementar aos poucos, obedecendo o período chuvoso. Vamos ter que também respeitar as chuvas, tem áreas que estão alagadas, tem muita chuva na zona rural. Mas iremos fazer a princípio uma ação paliativa para dar uma melhor qualidade de vida para a população.